Ó Tava no baile funk, todo pesadão Bebendo whisky beats, atrás de um xerecão Novinha se prepara que hoje nóis tá sem dó Novinha se prepara que hoje nóis tá sem dó É no baile do Elipa, vou botar no fiofão É no baile da Marconi, vou botar no fiofão É no baile da VM, vou botar no fiofão É no baile das casinha, vou botar no fiofão Novinha se prepara que o chefinho tá sem dó Novinha se prepara que o Sandrinho tá sem dó É no baile do Ebron, vou botar no fiofão É no baile do Elipa, vou botar no fiofão É no baile dos predinhos, vou botar no fiofão Vou botar no fiofão É no baile do Elipa, vou botar no fiofão Tava no baile funk, todo pesadão Bebendo uisco beats, atrás de um xerentão Novinha se prepara que hoje nós tá sem dó Novinha se prepara que hoje nós tá sem dó É no baile do Elipa, vou botar no fiofão É no baile da Marconi, vou botar no fiofão É no baile da VM, vou botar no fiofão É no baile das casinha, vou botar no fiofão Novinha se prepara que o chefinho tá sem dó Novinha se prepara que o Sandrinho tá sem dó É no baile do Ebron, vou botar no fiofão É no baile do Elipa, vou botar no fiofão É no baile do Fredinho, vou botar no fiofão É no baile do Jack Nini, vou botar no fiofão E aí, quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já, Godó Explode Funk Tudo em um só canal